Vai começar o mata-mata da LNF e eu vou meter o gol. Show de transmissão da LNF TV de bicicleta Renatinho! É o único jeito de garantir a torcida em todos os jogos do seu time. Show de defesaça! Você pode ver os jogos pela TV, celular, notebook, tablet, em qualquer lugar. Acesse tv.ligafutsal.com.br. Véi! Compra já, LNF 2022 é na N-Sport. Puxa! Que defesaça do Jair! O melhor futsal do mundo é aqui. Olha o chapeuzinho na jogada! N-Sport mudando o jogo. Rapaz, tá esperando o quê?